Janela do Céu A gente encontra Deus Infelizmente nesses momentos É que o nosso coração se abre Que a gente enxerga Que realmente nós não somos nada Que nós somos pó Que nós temos um Criador E que nós necessitamos de Deus E tem algo assim muito interessante Que até nós estávamos comentando aqui Que todos professam uma fé algo Uma religião Eu sou ateu Eu não creio nisso ou naquilo Mas nos momentos de grande dificuldade De sofrimento intenso Quem que vem na nossa mente Buscar a Deus Isso é muito interessante Porque isso só comprova Que nós fomos feitos Com a necessidade de Deus De ter Deus na nossa vida De buscar a Cristo A gente tem essa saudade inconsciente de Deus Porque estávamos com Ele antes Então sempre A primeira Algo que brota Tem que me entregar para Deus Tem que buscar Quando a gente está naquele momento de aperto É a primeira coisa que aparece na nossa mente É verdade E depois dessa experiência De querer buscar um Deus E não saber onde buscar Deus nos foi Ele fez os planos perfeitos Como sempre Eu criei um grupo com duas primas minhas Uma de Florianópolis E uma de Flores da Cunha E as duas são evangélicas Mas eu nem tinha me dado conta disso Porque eu não sabia que eu encontraria Jesus Assim No evangelho Não sabia né E aí A gente se encontrou E foi de férias Para Flores da Cunha Em janeiro do ano passado Faz mais de um ano isso E nas férias Essa mesma tia Que tinha feito Eu aceitar Me deu a oportunidade De aceitar Jesus Fiquei todo esse tempo Sem ver ela Porque a gente não tem contato Ela é só Por parte Eles são separados Então ela É mãe da minha prima Assim A gente não tem relação mesmo E aí lá em Flores da Cunha Ela foi visitar a minha prima Eu tava lá E aí a gente começou a conversar E ela começou a falar Sem saber nada Do que eu tinha passado Contando do filho dela Que ela Assim Que tudo que ela temia Acontecia Que até ela tá debaixo da Que ela estava debaixo da lei Que na palavra de Deus diz E começou a me falar coisas Que eu fiquei assim encantada Vindo ela falar E parecia que ela tava falando Só pra mim Assim né Era numa sala com mais pessoas E todo mundo se vestindo Pra ir na piscina e tudo E aí quando veio Eu falei pra ela Entre a conversa Porque era toda a casa andando Assim Enquanto ela falava comigo Ela falou Porque Eu falei pra ela Pois é Deus fez a Amora ficar doente E ela falou Deus Deus não faz ninguém ficar doente Ele pode ter permitido E eu comecei a pensar Como assim? Porque eu pensava num Deus Que tava me Castigando E ela falou Não Jesus derramou Até a última gota de sangue E ela falou Daquele mesmo jeito Que eu tinha ouvido lá Com 12 anos Daquele jeito né Bonito Emponderado Assim E Porque Ele não permitia E aí eu fiquei assim Olhando pra ela Como assim? O que que tem a ver O sangue de Jesus com isso? Eu não fazia o menor sentido Mas me deu um interesse Muito grande de entender E De vez em quando Meu filho Meu menino mais velho Também acordava de madrugada E aí ela ainda falou Sobre isso assim Sobre o sono das crianças Sobre Falando da proteção Que Que falta né Quando a gente não entrega Um filho pra Deus E eu não entendia Mas assim Me acalentava E me preenchia Aquela busca Sabe? O pouquinho de tempo Que a gente conversou ali E aí quando eu vim Pra Cachoeira de volta A minha prima Da Ediflores da Cunha Viu esse meu interesse De entender mais De Jesus E falou com a Lívia Que é uma Hoje ela é missionária Ela era Engenheira da prefeitura Aqui de Cachoeira E a Lívia começou A me visitar A Lívia ia em torno De duas vezes Quase por semana Na minha casa Sabe? Pra me ensinar Sobre a palavra Quando a Lívia começou A falar de Adão e Eva Eu me lembro que Eu olhei pra ela E pensei Parecia Eu jurava que Adão e Eva Era coisa tipo Branca de neve Entendeu? Eu não sabia Que tava na Bíblia Isso Que era uma coisa real Eu tive que Desconstruir muita coisa E assim Deus me abençoou muito Com a pessoa Que foi na minha casa Porque a Lívia Ela veio da UFSM Ela fez matemática primeiro Então ela Trabalhou com as exatas E com muita gente Que questionava ela Então eu sou Muito curiosa Assim E eu bombardeava ela De perguntas E assim Ela não se ofendia Comigo Sabe? Mas eu perguntava Mas como assim Lívia? Como não? E ela ia embora Da minha casa E eu ficava naquele vazio Porque eu queria saber mais Sabe? E o meu marido Ele viu Quando estava me fazendo bem Porque ele é muito Meu companheiro Então ele não Ele não estava vivendo aquilo Mas ele viu Que estava me fazendo bem E aí Deus preparou tudo Tão perfeitamente Que a minha nova funcionária Do estúdio Tinha Assim Há uns Seis meses atrás Não sei Quanto tempo atrás Também tinha passado Por uma situação Que ela tinha se voltado Para Deus Ela estava Congregando Numa igreja Batista E ela chegou Ela mesma Me disse assim Ah Joyce Eu sei que eu vim aqui Porque Deus quis E começou a me falar de Deus E eu cheguei e falei Ah existe igreja Batista aqui Eu quero ir E ela assim Tem Não sei o que E aí eu fui Uns dois cultos Na igreja dela E o meu marido Foi comigo Quando a gente estava lá Me lembro que começaram o louvor A gente se olhou assim E ele falou Joyce A gente está nas igrejas Bate palma E aí eu me lembro Que a gente falou Ah é menos mal Do que estar na rua Sem fazer nada E tipo É faz um sentido E aí tinha Aulinha para criança E a gente achou um amor Assim Nosso tipo Dar uma base Para o nosso Dos nossos filhos Mas Aquele preconceito em mim Porque eu me lembro Que na minha adolescência Tudo Eu ficava tomando chimarrão Na rua E eu passava Nas igrejas E eu olhava E eu pensava Que gente maluca Sabe Chegando de bíblia Em baixo do braço Que isso E começou a fazer Tanto sentido Para a minha vida Mas tanto Que Eu 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 verbalizava muito Assim Quando eu comecei A entender da palavra Eu logo quis me batizar Porque para mim Virou uma certeza Para a minha vida E hoje assim A melhor escolha Que eu fiz na minha vida Não existe Outra Eu Comecei a receber A Lívia lá E o meu marido Não recebia E a Lívia Como ela começou Estava virando Missionária Estava largando A prefeitura aqui Ela ia para Canoas Ela falou assim Ah Joyce Eu vou te levar Na minha igreja Que é a igreja que eu vou Porque eu quero Porque eu quero te apresentar Alguém que vá Te discipulando Assim Que vá continuar Dentro da tua casa Principalmente que seja Um casal Para que teu marido Também entenda E quando eu falava Para o meu marido Ele ouvia O que eu falava Ele era mais Ele era bem Mais ateu até Deus Entendeu Assim não tinha relação Mas ele me ouvia E aí quando a Lívia Foi Me levou na igreja dela Meu marido foi junto Meu filho também E a minha bebê Ela era pequenininha Ela estava na fase De aprender a caminhar Então ela não tinha ido junto Hoje eles vão Ela chegou lá E me falou assim Ah Joyce Deixa eu te mostrar Eu pensei em tu seguir Agora recebendo em casa A esposa do pastor E me mostrou assim A Kátia Quando virou É minha prima Filha do irmão do meu pai Todo um lado da família Que eu nem convivia Mas que eu sempre tive carinho Por ele sabe Mas a gente não tinha relação Então hoje Eu congrego na minha igreja Que a esposa do pastor É minha prima Que tem toda A célula é na minha casa E vai toda a família Assim sabe Pessoas assim Que eu tenho um carinho Muito grande Que é uma benção Receber eles lá em casa E aí quando a primeira vez Que a Kátia foi lá na minha casa Foi ela e o pastor Pra gente conversar Pra falar pro meu marido Também sobre a palavra Pra estudar Antes do batismo Eles perguntaram Pro meu marido Quando ele foi no banheiro Eles me daram E falaram Ai teu marido já sei Que foi o Jesus Eu falei Ai que eu saiba Não né Mas bom Falem com ele E ele saiu do banheiro Voltou e perguntaram Ai tu quer fazer uma oração E tal E ele Ai eu faço E ele fez oração E assim ó Parecia mágica Que aconteceu dentro de casa Milagre na realidade né Ele a partir dali Só ouvindo louvor Ele viaja pros lugares Ele já leu a bíblia Mais do que eu Assim né Ele todos os dias Lê a palavra Antes de dormir Do antigo testamento Assim ele tem uma fé Surreal sabe E a mãe dele Acabou falecendo também Durante esse ano E Deus preparou Toda a estrutura Da nossa casa E tudo que eu falava O tempo inteiro Que eu e a minha casa Nós íamos servir ao Senhor Assim E é realmente O que está acontecendo Porque a minha funcionária Do estúdio A funcionária da minha casa Também trabalha Ouvindo louvores Os meus filhos Assim é lindo De ver o que aconteceu Sabe Então quando eu paro Pra pensar Como era E como é Eu não tenho como Não desejar assim Que todo mundo Conheça esse Deus Porque a relação Assim que eu acabei né Daí nesses meus medos Eles não sumiram De uma hora pra outra Foi um Um aperfeiçoamento Que Deus me permitiu Passar sabe Porque toda vez Assim que eu começava A ter aquele medo Eu ia pro banheiro Fechava as portas E me entregava pra Deus E eu aprendi Daí a me relacionar Com Ele Um Deus que Assim Até hoje né Eu vou assim Orar Eu choro E eu sinto a presença Dele de um jeito Que eu nunca imaginei Que existisse Eu não sabia Que Ele se apresentava Para as pessoas assim Eu não sabia Que Ele se relacionava Com as pessoas Dessa forma E aí Quando a gente viu Uma coisa tão maravilhosa A vontade de que todo mundo Viva né E eu busco falar muito De Jesus Para as pessoas Mas eu gosto Que entendam bem Porque como eu tive Muito preconceito Jesus ele não é Uma igreja E ele não é Uma lavagem cerebral Ele é uma presença Muito forte né E hoje eu sou muito grata Assim pela vida Que eu tenho com Jesus E é uma vida Que é o antes E o depois E que eu penso O que teria sido de mim Se eu não tivesse Me aberto pra isso né É muito interessante mesmo Porque a proposta De Deus Pra nós Essa relação Essa intimidade Com Ele né Que vem através Da oração Da busca da palavra De realmente colocar Cristo no nosso dia a dia Que a gente pensa Agora eu estou indo Para o trabalho Agora eu vou Para a igreja Agora eu vou Estudar Agora eu vou Fazer tal coisa E a gente separa As coisas Como se Deus fosse Só naquele momento Por exemplo Que eu vou ao culto Ou vou em uma igreja Ou em alguma reunião E tá Deu né Mas não Deus ele é presente A todo instante Na nossa vida né E é isso que Deus Tem como proposta Para o homem Que ele Ele quer colocar Os pensamentos dele Dentro de nós A vontade dele Os sentimentos dele Trazer restauração Libertação Não é um Deus Distante Como você tinha ideia Que estava te castigando Um Deus que castiga Que é disciplinador Deus tem a sua justiça E disciplina Mas é pra um aperfeiçoamento Como você falou né Pra que a gente possa Crescer espiritualmente né Então eu gostaria Que você deixasse Algum Enfim algo assim Pra nós Encerrarmos né Esse momento Pras pessoas que estão Nos assistindo hoje Que possam ter Aquela mesma ideia Que você tinha né A respeito de Deus De Cristo De orar De Bíblia né De participar De algo espiritual né Pra que elas pudessem Realmente entender Como você falou né Eu quero que os outros Também experimentem né É eu Como eu partia muito Dessa coisa da lei da atração E ela ficou forte Pra mim Eu me lembro Que eu pedia muito Que o Espírito Santo Me revelasse né Como assim Se eu estou vendo Que as coisas acontecem Enfim E eu vi que A minha busca Por ler sobre isso Ela estava muito Como um pecado do Adão Lá do início né De ele querer conhecer As coisas E não entregar elas a Deus E isso que eu me dei conta Assim de que na realidade Eu não estou debaixo da lei né Eu estou debaixo das bênçãos De Deus Da graça de Deus Da obra já cumprida Lá na cruz A lei da atração É como qualquer outra lei Que se eu deixar um copo cair Ela vai cair no chão A lei da gravidade É uma lei De todas as criadas por Deus né Mas que a gente tem que Na realidade Tentar encontrar Um Deus verdadeiro Um Deus que é real E não o Deus Que cria tudo né Porque hoje quando a gente Tenta se relacionar Com a natureza Claro que Deus gosta disso Ele criou a natureza Para o nosso bem mesmo Mas existe um outro Deus lá Que ele é real mesmo Que ele quer uma relação Em que a gente Entregue para ele As nossas coisas E isso que eu me dei conta Hoje eu não ouso Por exemplo acordar Sem primeira coisa Me ajoelhar E entregar o meu dia para Deus Eu não ouso Não abençoar os meus filhos Antes de sair de casa Repreender aquilo Que eu não aceito Sabe Antes se pegavam Roupinha deles para benzer Para mim estava tudo ok Tudo sabe Eu não tinha noção Do mundo espiritual E hoje eu tenho Muita noção do mundo espiritual E mais do que isso Do quanto eu tenho Que ter um temor A Deus também né Porque é nessa relação Que a gente se aperfeiçoa Nas nossas escolhas Nas nossas atitudes E a Bíblia né Que eu me abri para isso A Bíblia na realidade Ele é um manual de vida Deus nos criou E não nos deixou solto Porque ali na palavra Tem tudo absolutamente Tudo que a gente deve O que que agrada a Deus O que que não agrada Sobre a nova aliança em Jesus Que é a maior maravilha Que pode existir Todos nós livres Mediante a fé A gente não precisa de sacrifício nenhum Porque já foi feito Já foi pago E isso é muito maior Não tem como um preconceito Abafar isso Não tem como Se entender que é uma mentira Porque muitas vezes Eu vejo pessoas falando Que acreditam em Jesus Mas não acreditam No que está aí E aí se a gente Para para pensar Onde que tem a história De Jesus É na Bíblia É na palavra Não existe uma meia-verdade Eu acredito só lá Como eu tive um início Num preconceito ali Como Adão e Eva Não tem como ter uma meia-verdade Ou é ou não é E hoje eu tenho total certeza De que é E o quanto a gente Tem que se abrir para isso Para que a gente consiga Se aproximar de um Deus Não só no momento Da dificuldade Mas nas coisas pequenas Do dia a dia Sempre presente Amém Então agradeço muito Que a presença De estar compartilhando conosco Com certeza vai servir Para muitas pessoas Que passaram pela mesma situação Ou tiveram a mesma ideia E que vão poder De repente abrir E ver que Jesus Está presente na nossa vida E que Ele quer participar E que Ele pode fazer Coisas que a gente nem imagina Com certeza E eu quero que Vou pedir para o Mateus Me alcançar aqui A gente tem uma lembrança aqui Que é Devocional Volume 3 Da Editora Vento Sul Que é uma mensagem Para cada dia do ano Então Tem Todo dia Você pode Acrescentar esse devocional No teu momento De buscar o Senhor São mensagens de edificação Que são trazidas aqui Da palavra Para que você possa ir Buscar mais o Senhor Ter mais entendimento É muito interessante Esse livro Muitas pessoas Tiveram muitas experiências Assim De receber De aquilo Acrescentar Nas suas vidas Eu agradeço muito Que Deus te abençoe Amém Muito obrigada Estou muito feliz De estar aqui Obrigada Então nós ficamos por aqui Que o Senhor Abençoe Grandemente A tua vida Que você possa Entregar O teu coração A Cristo Se entregar Totalmente A esse Senhor Assim como a Joyce E toda a sua família Fizeram E que estão colhendo Os frutos hoje De viver uma vida Junto com Deus E não uma vida Separada de Deus Como o Senhor Transforma A nossa mente A nossa forma De pensar Como o Senhor Muda E é tão interessante Que Deus vai fazendo Aos poucos Com muito amor Com muito cuidado Porque sabe Até que ponto A gente consegue aceitar Ou não E isso é O real amor De Deus Como Deus se preocupa Ele é o nosso pastor Ele vai aos poucos Nos levando Para esse pasto verdejante Para essas águas Tranquilas Vai nos trazendo Para junto dele Então nós ficamos Por aqui Que Deus te abençoe TV Menorá Apresentou Janela do Céu Um programa Com entrevistas Janela do Céu